E o pastor aqui diz, é um desafio, mas não, é apenas um apelo aos meus irmãos cristãos, nas reuniões que eu tive ao redor do mundo, eu digo, irmãos, irmãs, se Jesus é Deus, eu gostaria que você me fizesse um fórmula. Me mostre apenas um versículo, um único versículo na Bíblia inteira, em qualquer versão da Bíblia, onde Jesus diz, eu sou Deus, ou me adoram, e por Deus, nessa noite, por Deus, nessa noite, quando o pastor Stanley abriu sua Bíblia e disse, leia João, capítulo 1, versículo 1, e o que diz lá? Por atraso diz, nas palavras de Jesus, eu sou Deus, me adorem, não. João estava dizendo o seguinte, que no início, a palavra já existia, e ele estava com Deus, e era Deus. Se você perguntar aos estudiosos do cristianismo, de onde João tirou essas palavras, você vai descobrir que um filósofo grego, Philo, de Alexandria, escreveu essa mesma fórmula em seus manuscritos. Ele viveu apenas algumas décadas antes do nascimento de Jesus, e ele também escreveu que no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, que João copiou no início do seu evangelho. O evangelho de São João, e eu venho perguntando, estudiosos do cristianismo, que estudaram a Bíblia, inúmeras vezes, preste atenção na palavra Deus, no início dessa sentença, de João, capítulo 1, versículo 1, e eu pergunto, qual a palavra usada para Deus, em grego? Porque se você é um estudioso, você deve conhecer grego, porque todos os livros do Novo Testamento, todos os evangelhos, todas as cartas, tudo está apenas disponível em grego. Essa é a tradução mais próxima da original. Então, qual é a palavra usada para Deus, em grego? Você pode me ajudar, senhor? Não, não. Elohim é Deus, em hebraico. Deus, em grego, é Theos. Mas a palavra lá no verso está como Houtios. Houtios significa o Deus. Bom, as nações que usam o alfabeto romano, que é o alfabeto do latim, sempre se usa letra maiúscula no início para demonstrar que é um nome próprio. E o nome comum, em definido, se usa a letra minúscula. Então, Deus, com letra maiúscula, é o Deus único. Com letra minúscula, é qualquer Deus. Então, na tradução, o primeiro D, a palavra Deus está maiúscula. Isso é aceitável, porque esse é o sistema. Um paralelo. Em grego e em hebraico, não existe letra maiúscula e letra minúscula. E também em árabe, não existe letra maiúscula ou letra minúscula. Cada palavra é uma palavra. Mas, para as nações que usam o alfabeto romano, sim, exige a diferença entre letra maiúscula e letra minúscula. Então, na passagem de João 1, versículo 1, onde diz que a palavra estava com Deus, esse Deus, com D maiúscula, é aceitável, porque essa é a tradução correta. Mas, na segunda parte, onde diz que a palavra era Deus, esse Deus, em grego, é tontios, que significa qualquer Deus, um Deus. E, para isso, na tradução, deveria ter sido usado um D minúsculo. Deus, com D minúsculo, não é o nome próprio. Então, você pergunta, por quê? Por que colocar um D maiúsculo de novo? Essa não é uma tradução honesta. Então, na primeira parte, a primeira palavra, Deus, D maiúsculo, correto, esse é o sistema. Na segunda parte, deveria ser um D minúsculo, o que gera um significado completamente diferente do verso original. Observe, no segundo Coríntios, capítulo 4, versículo número 4, onde está escrito que o demônio é o Deus desse mundo. Ele é o Deus, em grego, tontios. Mas, na tradução, foi-lhe dado um D minúsculo. Se a tradução fosse seguir o sistema, teria que ter dado um D maiúsculo para o demônio nesse verso. Então, no Velho Testamento, Deus Todo-Poderoso fala com Moisés. No Êxodo, capítulo 7, verso de número 1, onde Deus disse, Eu fiz de você um Deus para o faraó. Nesse caso, foi Elohim, em hebraico. Mas, se você olhar na tradução, é um D minúsculo. Moisés era para ter recebido um D maiúsculo nesse verso, mas recebeu um D minúsculo. O demônio era para ter recebido um D maiúsculo, mas recebeu um D minúsculo. São pequenos detalhes que mudam a interpretação dos versos. Ou seja, a tradução não está fiel aos manuscritos antigos que temos hoje, tanto em grego como em hebraico. Então, eu digo novamente, as palavras de Cristo e as palavras de Paulo não são as palavras de Cristo, mas o que Jesus disse. João 14, 28. O pai é maior do que eu. E ele continua. João 10, 29. Meu pai é maior do que tudo. Também em João, capítulo 5, versículo 19. O filho, por conta própria, não pode fazer nada somente com a ajuda do pai. E essas são as palavras de Jesus. Mas as pessoas não observam essas palavras. Mas sim, hebreus, coríntios, tessalonicenses. Quem são esses? Jesus? Não. Não são as palavras de Jesus. São apenas as palavras de Paulo, o discípulo autoprocarado. Mas eu, eu prefiro escutar as palavras que o meu mestre Jesus disse. Eu o amo. Eu o respeito. E admiro. Eu desejo seguir Jesus. Porém, eu quero ouvir o que meu mestre disse. Eu quero somente as palavras de Jesus. E de ninguém mais. Pensa diferente. Que age diferente. que nunca viu Jesus em pessoa. A minha salvação não pode depender do ponto de vista de uma pessoa comum, do que a pessoa pensa. Não. A salvação é algo muito sério. que precisa estar amarrado as palavras de Jesus. O que ele disse? João, capítulo 14, versículo de número 24. Jesus diz que as palavras que você escuta não são minhas, mas do Pai que me enviou. Também em João 12, 49, Jesus diz, Eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. O que Jesus disse foi a verdade. E não existe na Bíblia um só versículo onde Jesus disse com suas palavras que Ele era Deus ou onde Ele disse Me adorem. Mas no final, a interpretação sobre as palavras de Jesus está na sua mão. Não deixe que ninguém faça esse trabalho.